Eu joguei no mod mais bizarro do mundo Beleza galera, aqui é o Rimaru E você provavelmente já deve ter visto vários mods bizarro Mas eu duvido que você já viu esse aqui Imagine só um minério do Among Us E que realmente existe o Among Us Ou o Among Us ser o próprio Sol Ou quem sabe galera, o Shrek Um minério do Shrek onde você pode vestir a armadura do Shrek Então se você quiser ver isso pessoal Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal E bora lá pro vídeo hein Meu Deus galera, já estamos aqui no Minecraft No mod mais bizarro e louco de todos os tempos Cara, olha o sol do Among Us Meu, isso aqui galera Vai ser muito massa Porque real, esse de todos os mods que eu já joguei É o mais bizarro de todos Só pra começar, como vocês podem ver Só que no Minecraft já tem algo muito diferente O que é isso aqui véi Mano, que tipo de flor é essa galera Basicamente pessoal, esse mod aqui Adiciona várias coisas malucas no Minecraft Tipo, coisas que você nem imaginaria Como por exemplo, imagina só O minério do Shrek, mano Tipo, não faz sentido Mas beleza mano, vamos ver o que a gente tem 2021, cheve, silverado Que que é isso? Mas é o seguinte pessoal Dentro desse baú a gente tem várias Mano, eu olho pra esse baú Eu já começo a dar risada mano Porque olha só esses blocos véi Primeiramente mano, eu vi que eu ganhei um Big Mac aqui Deixa eu comer esse Big Mac aqui Não dá pra comer? Deixa eu dar uma corridinha aqui mano Pra gente poder comer esse Big Mac véi Porque eu tô curioso Bom, inclusive eu tô vendo que tem um boss aqui do lado Só que eu não tô enxergando ele mano Eu queria muito ver esse boss véi Cara, não tô vendo nada Eita, tem um homem ali Tem um homem ali Vamos falar com ele Vamos falar com ele Quem que é esse cara? Que isso? Sai fora fi Você é doido hein Rapaz, que homem é esse mano? Vai pro mar, vai pro mar Morri Na real galera Eu vi que eu ganhei aqui uma botinha mano É o Fake Jordans Vou colocar esse Fake Jordans aqui O que é isso? É aquele tênis Jordans mesmo? Meu Deus Que tênis horrível Que tênis horrível véi Tá, vamos continuar aqui pessoal É o seguinte mano Eu vou pegar os blocos Vou pegar esses blocos aqui Pra gente poder ver um por um Só pra vocês verem Que eu não tô brincando Quando eu falo que esse mod É o mod mais bizarro mesmo Em algum momento da sua vida Você já pensou que estaria jogando Minecraft E você teria a escada do Instagram? Impossível mano Olha só Cara, qual De verdade Qual que é a lógica disso De ter uma escada do Instagram No Minecraft mano Nenhuma Ou por exemplo A escada do Barack Obama Cara A escada do Barack Obama mano Que que é isso mano Não faz o menor sentido Uma outra aqui Duas escadas do Barack Obama Uma do lado da outra Olha só que bizarro isso Temos aqui o Deflopa Cara Eu imagino que isso aqui Deve ser algum Peraí Ele dá item mano E temos também galera aqui O bloco do Shrek O que é aqui mano O que ele dropa O que é isso? Shrek Tânio Não Deixa eu pegar uma bancada De trabalho aqui pra gente Será que esse Shrek Tânio Sei lá Dá pra fazer uma armadura De Shrek Tânio Mano Mentira Shrek Tânio Caraca Shrek Katana mano Deixa eu pegar aqui A armadura do Shrek Pra gente ver velho Mano A gente tem A armadura do Shrek Eita Quebrei um trem ali Que isso mano Cara Eu ganhei um balde Do KFC Simplesmente Cara O bom aqui da armadura do Shrek Eu ganhei um coração a mais né mano Deixa eu testar Eita mano Tem um balde aqui Que isso Tem um balde aqui Fora de série aqui Ai que isso Mano o balde me bate Eita laia Tem aqui um porco Também porcão Mano que isso Até o porco bate nesse Que isso Que isso Que isso velho Olha a vaca Mano Que isso velho A vaca voando Que bizarro Cara Que que é isso Deixa eu testar minha Shrek Tânio Aqui em outro mob Tem esse mob doidão aqui Deixa eu ver Nossa Nossa Shrek Tão nada nele Shrek Tão nada nele Ai boa Deu nice Cara Olha só que bizarra Essa vaca Galera Eu vou embora daqui Tá maluco A vaca voa E tem uma cara Mó brava Tá doido Aqui o homem Aqui ó Vamos se vingar dele Galera Aê moleque Cara o legal desse mod Galera que ele não tem Só itens mano Ele também tem mobs Como vocês já viram aí Vários mobs aleatórios Deixa eu tentar organizar O meu inventário aqui Porque tá uma bagunça né E agora eu queria mostrar Também alguns mobs Pra vocês Antes eu vou pegar Sei lá mano Só um Iron Hammer Aqui pra me proteger Porque eu não sei Se os mobs são agressivos Então eu vou pegar aqui Alguns mobs aqui Que eu achei interessante Eu não vi eles ainda Então eu vou ver junto com vocês Deixa eu comer meu Big Mac Aqui que agora sim Eu tô com fome Aí boa E vamos testar aqui O Sans do Undertale Deixa eu ver E rapaz Eita aí o bicho da Dan Que isso Sans Calma aí mano Ele atira Simplesmente ele atira Esse é o barulho do Sans Ele tem som de cavalo O próximo galera aqui Que isso Que isso mano Vocês viram essa vaca Cara tem um leite aqui Deixa eu beber esse leite O leite da Mano O leite da coração dourado E eu pulo mais alto Perfeito esse leite Agora que a gente ganhou esse leite Vamos ver aqui O spawn do Billy Deixa eu colocar aqui Então o spawn do Billy Galera top Blau Pera esse Billy aqui Não parece aquele cara Do hora de aventura Mano O Bimo Ou será que ele mesmo Eu tô doido Não não é não Mas o Billy é do bem Acho que a gente tá sendo muito mal Com o Billy Não eu tenho que voltar Com a minha Shrek Tana Eita pera deixa eu ver Ah minha Shrek Tana Dá bem mais dano Que isso aqui ó Cara acho que eu vou deixar O Billy aí mano O Billy parece ser do bem Eu não vou ficar batendo No Billy né mano Temos aqui galera O Spronger Bob também Vamos ver se o Spronger Bob É bom Opa que que é isso aqui Você me bate Que isso Spronger Bob Você é meio estranho Esse nariz Esse nariz aí não tá Meio Sincronizado não Mas tudo bem O próximo aqui Temos a Suscal Que eu imagino que seja Uma vaca do Among Us Mano Sei lá Vamos ver Pau Olha aqui a vaca do Que isso Que isso cara Mano a vaca do Among Us Agora eu entendi Caraca A parte de trás dela galera Como se fosse o bonequinho Do Among Us mano Pera aí vacona mano Vou dar Shrek Tana Em você Cara o mais bizarro É que a vaca Dropa frango cru Beleza Continuamos nossa jornada galera Vamos agora para o McChicken McChicken até onde eu sei É aquele negócio do McDonald's Aquele lanche do McDonald's Então vamos ver Cara o que que é isso mano Isso é uma galinha de verdade? Não sei O próximo temos o Buff Boy Velho Buff Boy Coloquei ele aqui Que que é isso? Que isso é um É um mini Era um golem mano? E dá dano do meu jeito Em ó Shrek Tana Em você Shrek Tana Em você Caraca galera Olha isso Mais uma Shrek Tana Nada Eu queria entender Por que a maioria dos mobs Dropam carne mano Isso não faz sentido Temos agora galera O Stronger Boy Deixa eu colocar aqui O Stronger Boy É um Axolot Que é um Axolot Mano eu nunca vou parar de amar esse mod Porque esse mod é maravilhoso Olha isso E o último aqui galera Temos o Obama Que isso mano? Obama? Você me perdoou filho? Vai governar o país? Cara bizarrésemo o Obama Olha isso Sai o Obama Morreu? Eita nós O porco me atacou Cara Muito louco isso aqui mano A gente viu aqui vários mobs Inclusive eu queria ver também Esse bloco Que eu vi que ele tá na beirada aqui galera Eu não testei ele mano Isso é areia velho? É areia mano Cara Será que a gente consegue achar Mais um item interessante galera Aqui nesses blocos aqui ó Eu vi que eu tô achando muito Jordan Que cérebro Bizarro Na verdade eu acho que isso aqui Sempre dropa os mesmos itens galera Então beleza Deixa eu continuar mostrando Mais coisas bizarras Nesse mod pra vocês Aí a gente tem também Essa Suzy Handle Também galera Que é pra gente atacar mano Olha essa Cara eu nunca vou parar de rir Com esse negócio do Obungas mano É muito engraçado Cara tem esse Tom Cube Também que é aquele meme Do Tom Do Tom e Jack Eu não sei pra que que serve Será que eu consigo vestir isso aqui mano Pelo menos ele dá muito dano de ataque Deixa eu testar aqui Ô Bill Não dá tanto dano não mano Bom galera Temos também aqui mais coisas Como por exemplo Esse Spider-Man Essa armadura do Spider-Man Cara eu não sei se isso aqui é um meme Mas é claramente Alguma referência ao Homem-Aranha né mano Então eu vou vestir aqui isso aqui Adeus minha Shrek Tunnel Helmet Vou tirar aqui minha armadura de Shrek Tunnel E agora vamos colocar essa do Spider-Man Que eu coloquei ó Rapaz olha só mano Ele lembra muito o Miles Morales mano Que bizarro isso aqui Parece que tem uma caverinha ali no meio E vamos ver com o caso ali em cima de novo Cara muito bizarro essa armadura aqui mano E temos também galera aqui Mais spawns pra gente poder testar aqui Boa Cara tem até esse zumbizão aqui Shrek tem nada nele Shrek tem nada E galera se você tá gostando desse mod bizarro mano Deixa seu like aí embaixo E também se inscreva aí no canal Beleza Pra gente chegar a 420 mil inscritos logo Fechou Vamos lá pessoal O próximo aqui tem o Cat Chicken Eita tem mais uma coisa aqui Que que é isso Nossa 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 Do nada droppou um cara aqui mano Será que a gente consegue derrotar ele com a Shrek Tana Shrek Tana Boa galera Vamos testar no lugar mais aberto aqui Pra gente poder ver como que esses mods são Beleza Primeiramente vamos deixar aqui o Cat Chicken 1, 2, 3 Cat Chicken Sai fora fi Ô você é bonito Mas por que que você tá me atacando A galinha tá me atacando Pera aí véi Nossa mano Eu tô fazendo nada com esses mobs véi Será que o Shrek Tana Shrek Tana Cara Shrek Tana Vai ser o novo lema aqui do canal agora Mas Shrek Tana Ó temos aqui também galera O Down in the block Que isso Cara a impressão minha Esse The Block É uma clara referência ao The Rock Vem aqui The Block Será que a gente consegue matar ele com a Shrek Tana Nossa impossível Nada impossível pro Spider-Man Vem cá The Block mano Agora a gente vai ter um PvP sincero aqui véi Chega aí véi Nossa calma 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 Não dá mano Na verdade sempre dá galera Sempre dá Eu nunca desisto dos seus sonhos mano Vamos lá Preciso derrotar Cara e se eu fizer uma tática Tipo igual a Iron Golem mano Acho que vai rolar ó E aí galera vamos fazer o seguinte ó Vamos chamar a atenção dele ó Ele tá vindo ó 1, 2, 3 Aí boa Ah mentira véi Aí chamei a atenção dele galera Boa Subi Nice galera mano Deu boa minha estratégia Agora eu consigo tentar acertar ele mano Nice ô É The Block mano Você esqueceu de uma coisa Somos mais inteligentes que você meu querido Estamos quase aqui pessoal Vamos lá e Derrotamos O The Block velho E tem até um balzinho aqui Sai Bom galera E pra finalizar Eu queria mostrar isso aqui mano Que é basicamente Tem sim o item do The Rock Aqui no mod E bom Sei lá o que que isso faz Vamos ver Eu acho que é isso aí véi Eu acho que é isso aí véi